Para entender esse apagão atual do INSS, é fundamental compreender a história recente do INSS. Eu sou mais velho, lembro das campanhas eleitorais mais antigas, porque os jovens não lembram disso. Até 2002, a campanha eleitoral era assim, 100 dólares de salário mínimo, fim do desemprego e fim da fila do INSS. Porque historicamente o INSS tinha uma fila tremenda, absurda. E em 2003, quando houve a renovação do governo, com o governo democrata popular, o que se viu? Isso eu digo porque eu fui médico perito do INSS, fui servidor do INSS, trabalhei dentro. Então, ao longo de 2003, 2004, foi feito um trabalho intenso de recomposição, tanto da infraestrutura do INSS, como também dos seus servidores. Foram abertos muitos concursos do INSS, para servidor em geral e para perito médico também. Então, o INSS cresceu muito. E aí a gente chegou, então, agora realmente ao final de 2009, 2010, e seguíamos dessa maneira até há dois, três anos atrás, com aposentadorias que efetivamente saíam em meia hora. Então, é fundamental resgatar isso, porque senão as pessoas acham que o INSS sempre foi bom. Não foi. Até 2002 era uma tragédia, tragédia essa que infelizmente nós voltamos agora a ter com esse apagão do INSS. Houve um golpe, um golpe civil parlamentar contra a presidenta Dilma, e esse golpe instituiu o Michel Temer, então, que mudou radicalmente o rumo da política brasileira. E o povo brasileiro tem que entender isso, porque senão acha que a Dilma era mal-humorada, era bom tirar a Dilma. Não. O que aconteceu foi a mudança completa de rumo do governo brasileiro, da política do governo brasileiro. para uma política mais neoliberal, uma política de direita, conservadora, onde gastos públicos eram encarados como pecado. O governo Michel Temer já limitou, conseguiu mudar as regras, as leis, para limitar os gastos com educação, com saúde, que já sentiram, naqueles anos do governo Michel Temer, o que isso significava, como a saúde e a educação voltaram a piorar. Mas a Previdência ainda não tinha sido atingida, embora já houvessem vários alertas que os servidores estavam se aposentando e que ia ter que repor. No ano passado, quando a política volta, se elege, então, um governo de extrema direita, conforme vários atos demonstram isso, né, o ano passado foi muito claro. Já se sabia, já tinham alertas dizendo, olha, os servidores estão se aposentando, está se aposentando mais gente daí, no geral também, para os servidores que ficaram trabalharem, porque com essa reforma da Previdência, muita gente que podia e não estava aposentada, correu para se aposentar e já era previsto isso. Agora, o governo optou por isso, optou por essa bomba relógio estourar agora. Então, não há nada de imprevisibilidade, nada disso. Na minha opinião, inclusive, esse apagão, na minha opinião, de técnico, né, e que sigo muitos técnicos, esse apagão era extremamente previsto e aconteceu. O prejuízo é do povo brasileiro, esse é o prejuízo. O povo vai passar fome, está passando fome, está passando necessidade cada vez mais por conta dessas opções que são feitas. Não abrir concurso público, sucatear o INSS, essas são opções claras que o governo faz. E há quem diga, inclusive, pensadores, sociólogos, que na real, tudo isso é de caso pensado, para chegar agora e dizer, olha, o INSS aí é uma bomba que nós precisamos privatizar, porque ele é ineficiente como público, como coisa pública. Então, a gente não vai pensar, não, não fique pensando que isso é por acaso, porque não é, não é o acaso, não. Isso é um plano bem estruturado e bem inteligente. Só que se as pessoas não abrirem os olhos, que essa bomba vai estourar no povo, as coisas vão piorar cada vez mais. O que nós temos que fazer, emergencialmente, é contratar servidores públicos, que vão aí, você tem um número de benefícios a serem trabalhados por servidor. Então, está abaixo, está super corrido para o servidor que está ali, que não consegue dar conta dessa demanda. Então, o que nós precisamos fazer emergencialmente? Aumentar o número de servidores que analisam e concedem esses processos. Eu acho, na minha opinião pessoal, uma decisão muito equivocada, uma decisão incorreta. E sabe que os militares vão fazer nada, porque não são treinados, não conhecem, vão fazer papel de recepcionista. Então, na minha opinião pessoal, dizem os jornais e os sites, que o governo prioriza militar, é um governo que prioriza militar, e que está fazendo, mais uma vez, média para militar. Porque para reconhecer benefício, precisa ser muito especializado, precisa ser um servidor público super especializado e que conheça aquilo. Até porque, devido às fraudes, tem muita consequência daquele ato que você faz ali. Então, você imagina o que é um militar que não tem a mínima noção. Os militares não têm a mínima noção do que é esse processo de reconhecimento de benefício do regime geral. Aliás, outra coisa, os militares, se são aposentados, viveram, eles estão sobre um outro regime, que é um regime próprio de previdência social. O INSS, ele reconhece os benefícios do RGPS, do regime geral de previdência social. Que quem é servidor público não tem nada a ver com essas regras. Que ele, então, vai trabalhar para reconhecer ou não para o outro. Então, na minha opinião, isso, além de um desperdício de dinheiro público, vai ser um desperdício de tempo e não vai ter bom resultado. Se o povo não for para a rua, isso vai durar muito tempo. Agora, se o povo se organizar e entender que é um direito seu e que governante nenhum de qualquer partido faz favor, mas está lá para fazer o que é certo, aí eu acho que a coisa pode mudar. Porque vai ser só a voz das ruas mesmo, o povo organizado, que vai conseguir, na minha opinião, alterar esse cenário. Legenda Adriana Zanotto